Uma da sequência é o programa trazendo as informações. O motociclista transitava pela rua Plácido de Castro e bateu em um carro que estava estacionado. É isso mesmo, o motociclista estava circulando, transitando, eis que bate em um carro que estava parado. Ele ficou gravemente ferido, vamos aos detalhes na reportagem agora. O motociclista ficou gravemente ferido ao colidir na traseira de um automóvel que estava estacionado na rua Plácido de Castro, na entrada do residencial Orgulho do Madeira. Devido a forte batida, a vítima sofreu possíveis fraturas no braço e na perna, além de escoriações pelo corpo. Testemunhas disseram que o homem transitava na motocicleta em alta velocidade e bateu fortemente no veículo. Uma unidade de resgate foi ao local e socorreu a vítima para o Hospital João Paulo II. Policiais militares do batalhão de trânsito registraram a ocorrência. Obrigado, Eliane, pelas informações. A você acompanhando o programa, uma boa tarde, bom início de semana.